Olá, crianças, agora a gente vai cantar a música dos dedinhos, tá certo? E se vão, indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Anelários, anelários, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, e se vão, e se vão.